Na minha época era na mão, hoje olha o conforto Já peguei esse meio demais no lombo, olha moleza O mundo evolui né Então tá aí, ferramenta, coisa bem simplesinha Que adianta bastante Vamos lá Vinícius Rende Acabou o sofrimento de estragar os dedos Se alguém quiser copiar a ideia aí ó Tá aí, se o cara tiver braço Pra aguentar puxar Filé do boi A intenção nova aí Feito uma imitação mas Já tá valendo essa cadeira Olha Cadeirinha pra sentar Tem mais função ó A função verdadeira dela é essa ó Caba de passar roupa Você guarda o ferro As moambas, tudo aí dentro E a mulher trabalha tranquila Agora vou colocar um forrinho aqui Vou botar no acerto Fechado o kit Deu bom Fala galera Esse aqui é um beliche dobrável Para um lugar pequeno Eu acho que esse aqui é o ideal Projetivo bacana Vem, puxou Travou Com a travinha pra ficar mais seguro Prontinho Agora vamos abrir a beliche Mesmo se senta Destravou Puxou a beliche É isso aí, valeu! Tchau 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 Como que você troca a lâmpada aí na tua casa? Olha só como que é muito fácil trocar a lâmpada Sem escada, cadeira e outras coisas que podem causar acidente aí ó Cortei o cano no meio né, cerca de 20cm Amarrei uma linha de nylon E coloquei uma borracha aqui dentro Antes de eu botar a borracha, eu amarrei a linha de nylon Não pode amarrar a linha de nylon por cima da borracha Porque senão vai escorregar E aqui embaixo eu fiz um cortezinho para amarrar a linha de nylon E olha só como que é muito fácil Encaixou aqui a lâmpada ó Pode ser essa lâmpada redondinha Pode ser aquelas outras também que vai funcionar do mesmo jeito Colocou aqui ó Rosqueou Rosqueou Muito fácil né, olha só Música 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 Legenda por Sônia Ruberti